É um... Sabe o Snake do... Solid Solid Snake O Snake do Solid Snake, como você bugou nisso? Não, o nome dele é Solid Snake Mas o nome do jogo não é Solid Snake Metal Gear É Metal Gear Deixa eu só falar aqui o rentaio do Pelicano Que é o Pelicano gigante comendo uma mulher Tipo com a boca e lambendo uma cita dela Ok Não, caralho Tá bom por hoje, né? Duvido É, vai ter, porque é um animal famoso Você tem com o Pelicano ou vai ter com o Tati? Eles são do Periscope Tati Grinch Nossa, eles são muito zoadinhos Eles são super facutinhos Nojento isso gente, vamos parar Meu objetivo aqui é só ganhar do cita Ah, eu e o Stange um dia a gente conseguiu De remover essa aqui Bugar o sistema Existe, existe Existe O que que eu falei que não tinha? Papel, não, papel eu tinha Não lembro, mas eu não tinha achado Tem de Tardígrado Manda o próximo, a gente tem que bugar o sistema Abacate Abacaxi Abacaxi Abacate 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 Babacate Eu lembrei do, lembra do Papaiasama? Quem? Foi um Macau que eu acho que tava meio o Stange A gente começou a fazer o Papaiasama Que é o Samurai Ahn, tem um, tem um Hentai que se chama Abacaxi Rosa Ahn Ahn, mas como assim? Eu não vi Eu, eu me nego a perder com a palavra abacaxi Ahn Ahn É que bonitinho Amor familiar Ahn, meu Deus Que beleza Então, então, eu tenho uma notícia assim Que vocês querem saber mesmo? Ahn Eu vi uma coisa, eu tô vendo Pera, deixa eu fechar que eu tô vendo por favor Ahn, ahn, eu vi uma coisa assim Que envolve abacaxi E eu não sei se vocês querem saber Porque eu acho que tem um nível e esse superou o nível assim Tem o Bob Esponja ouvido de algum jeito nisso? Não Então tá de boa Quer que eu fale então? Vai falar É uma mulher Vida real mesmo, na vida real Tipo, de boa Enfiando um abacaxi No cu Ahn Manda o próximo Sei lá Eu já vi uma mulher que enfiava um cara na buceta Na cabeça de um cara, literalmente Não, gente Não é essa Tá, vai, escolha a última Nebulosa, não vai ter Boa estrela Rapaz estrela Nebulosa Nebulosa Hentai Eu vou até PX-ar junto com você Vou até aqui na janela blu Aqui ó Ah, e tem o Hentai Kamen Rider Adoro esse Hentai Kamen Rider Ahn, tem a Nebulosa personagem Não Não, mas o cara vai falar no Nebulosa Nebulosa mesmo Ahn, deixa eu ver em inglês Eu não sei qual é Nebulosa em inglês Eu acho que é Nebulous Lous Lous Ah é, porque tem... Ah não Ah não É verdade Tchau 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 Google Images Ahn, tô procurando, peraí E aí Google Images é nojento Eu queria dizer que o Google Images não tem um sentido Não assim É tipo assim Tá aparecendo um monte de putaria Muita putaria Aí tem putaria de trap Tem uma mulher jogando boquete pra velho Ahn, tem um coisa de My Little Pony E também Tem aquele dinossaurinho do Herald Ventura Tipo, só tá ele assim fazendo uma posição tipo Tem ele no meio da putaria Tá ele no meio da putaria, vivendo a vida dele É, só tem que é Nebulosa mesmo É Ahn, deixa eu ver Ahn, então eu encontrei uma coisa que não tem Hentai Que é Nebulosa Deve ter, só que a gente não tá procurando direito Nossa, é muito triste você olhar assim essas coisas que tem no... Tem umas coisas muito tristes Tá, a gente achou um bug do sistema O que? Ah, a gente... Nebulosa A gente achou uma palavra que não tem Hentai Ah, é mais ou menos né, porque depende do contexto É não, Nebulosa e Estrela não tem, mas Nebulosa e personagem tem Ahn, mais uma, vamo lá, vamo a última pra fechar bonito Sua Mãe Sua Mãe Your Mãe Hentai Ahn, muito Hentai de Mãe, nossa Yei, Hentai de Mãe Não tem nem graça Não, eu pensei Your Mãe Your Mãe Aí tá isso Fonda sua, sua Mãe Ai não, a gente chegou num ponto aqui que parece que a gente ia voltar agora Voltar tudo, vai rever? Não, não, eu acho que a gente tem que ir assim Todo mundo parar Parou, parou O mundo parar, tipo a gente fala foda-se Pode ser uma foda-se de vida, velho É, que eu sigo Tá igual Tá igual Tá igual Tá igual Você adigna pra muitas coisas pra estar seguindo da floresta do Foilers O quê? Você adigna pra coisas demais pra seguir da floresta do Foilers Tá, porque eu lio Eu lio Por exemplo, o Silvio, né? Alguém que vive no Foilers não teria esse filme Não, mas aí tem a exceção Larissa Aí essa é a única exceção do meu modo Foilers Você nem é foda-se pro Marcos do Cafaradio da pornô Não, é que assim, a gente preza assim pela própria sanidade mental, entendeu? Mas foda-se a sanidade mental O bagulho é amar Puta que pariu Não, mas aí você é extremista Você é um... É um da sociedade de Foilers Você disse extremista Coisas dos muçulmanos Aí eu já não É, eu vou parar de gravar Porque eu tô vendo que entra em assunto religioso Pô, agora? Agora Então tá, vamos instigar os cristões Vamos instigar os cristões então Agora é o momento de a gente parar Aquele momento que tava falando de falar, enfim, abacaxi com o cara Ah, eu acho mais saudável falar de abacaxi no cu Do que religião Na minha concepção Eu acho que não Eu acho, assim Eu acho mais saudável você discutir sua crença do que você discutir a sua sexualidade Sexualidade não É verdade, os dois são bem difíceis Mas eu acho que você tem uma abertura maior E maior tranquilidade pra falar dos seus fetiches Do que você falar de religião Comeria merda, Ciclo? Não, pronto Falamos de fetiche e não foi nada demais Você adoraria uma imagem, Ciclo? Não, eu não gosto disso Pronto, que porra de... Conversa Ué, você tá falando, você gosta disso? Eu não sou obrigado a gostar Eu falo, tá, seu fetiche Top Por que você tá falando de religião? Eu tô falando que isso é uma conversa mais saudável do que uma conversa de religião Não Porque religião tem mais gente extremista É, realmente, vai ter mais pessoas defendendo seu lado Porque ninguém que comer merda vai falar Não, eu defendo aqui, pô, comer merda é legal essa Eu acho que deve ter gente que defende esse lado, mas eu acho que é raro Não, é difícil Mas... é... Acho que a pessoa nem fala, assim, pra começo de conversa Eu acho